Fala galera, beleza? Bom, bora aqui pro vídeo trazer pra vocês o melhor padrão, o melhor padrão pra Over 1.5 de todos que eu já testei, que eu já fiz, esse é disparado melhor, disparado, disparado, por isso que eu tô trazendo ele novamente. Pra esse padrão você precisa de um site de análise, o nosso jogo vai ser aqui o 17, beleza? Não precisa ser necessariamente esse que eu tô usando, se você quiser esse aqui, o link tá na descrição, mas serve pra qualquer site de análise, serve. Então vamos lá aqui no começo, né, horário, multi-horários, modo compacto, a gente vai mudar aqui pra Over 1.5 Se você gosta de Over 1.5, esse vídeo é pra você. Então o que a gente vai selecionar aqui? A gente vai selecionar todas as odds de 1.50 ou mais, que é pra nossa operação ser viável. Beleza? Então a gente vai colocar esse alvo, que é pra gente conseguir ser lucrativo, beleza? Ah, eu acho que tem mais algumas aqui, deixa eu ver 1.66 Cara, se tiver a gente já tá agatando a maioria aqui, mas beleza. O que eu quero que vocês vejam é o seguinte, dificilmente ele segura essa linha há muito tempo, né? Então, qual que é a minha dica? Que você espere dois heads na sequência, e aí você que sabe da sua gestão, beleza? Porque eu vou dar um exemplo aqui, ó. Deu head aqui, deu head aqui, e aqui deu green. Aí vamos imaginar que a gente esperou dois heads de novo, aqui nem tem dois heads. Aqui, ó. Aí deu head aqui, head aqui, green. Aí head aqui, head aqui. Aí na Premiere a gente vai ter uma oportunidade também, deixa eu ver se eu acho na Premiere. Mas eu quero mostrar pra vocês que isso aqui é muito raro de acontecer, ó. Na Euro ele tá a quatro heads seguidos, isso é muito, muito difícil de acontecer, então já tá muito próximo de bater. Por isso que é bom você esperar pelo menos dois heads seguidos, que você entra na sequência e vai cobrindo de acordo com a sua gestão, beleza? Vamos ver se a gente acha um jogo na Premiere. Aqui é o 17, eu vou fazer a minha entrada já, só pra gente não esquecer. Deixa eu ver se eu acho algum jogo na Premiere que vai ter esse mercado também, que aí eu já mostro pra vocês. Ó, 1,40. Beleza, aí achamos uma aqui. Então a regra é essa, você não pode ficar alternando a liga, tá? Que aí a chance de você tomar uma sequência de head é maior. Mas só se você ficar sempre numa mesma liga. Então, ó, a Premiere tá vindo de dois heads em sequência, eu vou continuar aqui na Premiere. E eu vou continuar aqui na Euro, que tá dando, que tá numa sequência maior ainda de 17. Vou fazer essas duas entradas com vocês, beleza? Faltam quatro minutos pra Premiere, pra Euro 17 ainda faltam seis. Então eu vou pausar, a hora que o jogo aqui da Premiere, nosso jogo, for começar, eu volto com vocês pro vídeo não ficar tão longo. Bom, galera, vai começar aqui o da Premiere. Faltam uns 50 segundos, vamos ver o da Euro. Também já tá próximo, deixa eu ver se tem algum outro da Euro próximo. É isso aqui que é ruim nessa estratégia, tá vendo? Até que não tá tão longe, o próximo da Euro é o 29, beleza? Vamos ver na Premiere o próximo jogo. Tô lendo aqui embaixo, tá? Se você não sabe exatamente, não manja muito dos mercados. Até que a gente deu sorte, ó. Opa, aqui na Premiere tá melzinho na chupeta. A Premiere tá bom pra operar. Vamos lá ver o jogo. Nosso jogo é o 15 aqui. Vamos ver se a gente pega um guinzão. Cara, essa minha camiseta aqui do São Paulo, velho. Ela é de 2000, mano. Vocês acreditam? 2000. Faz 23 anos que eu tenho essa blusa, velho. Meu bagulho tá intacto. Vamos aqui pro jogo, ó. Primeiro, dando bom. Aparentemente, beleza. A gente vai pegar o nosso over no e-mail. Sacanagem, né? Sai o gol na primeira bola e não vai sair mais. Nossa, o jogo na euro, falta um minuto. Primeiro tempo, só um golzinho. Deixa eu dar essa travada. Uh! Será que eu vou morrer na praia com um gol no primeiro lance, pô? Mano, isso é muito difícil de acontecer, né? Sai um golzinho no começo e depois não sai mais nenhum. Isso faz parte da vida, né, velho? Vamos ver se a gente pega um golzinho. Não, beleza. Vou fazer a cobertura aqui no próximo. Dois reisinhos. Beleza. Vamos ver a nossa euro se vai bater. Nosso primeiro tiro em cada um. Será que a gente vai ser enganado de novo? Só vai sair um gol no primeiro lance. Acho difícil, né? Muito azar, né? A gente conseguir essa façanha de pegar 2-1 a 0, saindo o gol no primeiro minuto. Primeiro chute. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá, Bet. Ajuda no mais. Caralho, que azar da porra. O outro jogo tá aqui, né? O 29. Acho que não vai precisar, não, velho. Aí, caralho. Bom, a euro deu bom. É, agora qual o nosso jogo na primeira? Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo. Pô, é chuva de green. Realmente absurda a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar pra vocês é aqui da site da greenbet.io. É um site de apostas, como a Bet365. Então, vou mostrar pra vocês a carinha dele. Site normal. Você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição. O link pra você se cadastrar também. E eu acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só pra essa casa aqui, tá? Se você ficar pra ela. Aí você vem aqui, o Inbetio, seleciona a cassino, clica no jogar. Beleza? Aqui o robô tá mandando a gente chutar. Você pode escolher qualquer time, beleza? Tá mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol. Então, selecionei aqui o rolo da entrada, 50 centavos. Vou jogar. Vou fazer a batida aqui. O goleiro pegou. Você pode dobrar ou você pode continuar. Enfim, vou fazer com o real. Vamos lá. Tá vendo? Deu green. Já peguei meu green aqui. Agora eu clico em coletar pra recuperar. E deu bom. Então, é isso. O robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tenham gestão. Entrem no grupo. E fiquem agora com a próxima dica. Fechou? Valeu. Nosso jogo na Premiere é o... 27. Então, faltam 8 minutos. Eu vou pausar. A hora que o jogo estiver começando, eu volto pra vocês verem a sequência. Bom, galera. Faltam 30 segundinhos pro nosso jogo. Ó, de 1,50. Aí na sequência já vem outro. E acho que tem outro na sequência, né? Beleza. Então, vamos ver. Só pra vocês entenderem aqui, ó. Na Euro. Ela segurou 4 e bateu aqui na nossa. Fechou? Foi 3x1 o jogo, inclusive. E agora na Premiere. Ela tá segurando a 1, 2, 3. Tem o nosso jogo que a gente vai fazer agora. E o próximo. Vamos ver se a gente já pega esse greenzinho na primeira. pra ajudar o tio aqui. Tio, tio tá cansado. Ficou 10 horas esperando aqui o jogo pra mostrar pra vocês. Bora lá. Mano, não sei se vocês são assim também, mas tem umas jogadas que eu não gosto. Tipo, tem umas jogadas que é muito difícil sair gol. Essa é uma delas. Essa também tá sendo difícil de sair gol. Vamos lá, Bert. Ah! 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 Acho que a gente vai precisar fazer uma cobertura. Um golzinho pra deixar a gente sonhar. Agora devem ter mais 3 lances. A gente precisa de um gol. Ah! Essa técnica não falha, pai. Aquele abraço, rapaziada. Valeu.